O microfone combinando com a camisa do Jean. Tô bonito, hein? Salve, rapaziada. Começando mais um gameplay aqui de Skate 2 pra vocês, mano. Vamos zerar esse jogo. Não sei se tá chegando perto, mas tamo aí. E é o seguinte, no final desse vídeo, fica até o final. No final do vídeo a gente tem uma novidade. Não fecha o vídeo então, hein? Nem pula até o final, hein? É algo que vocês já esperam, mas no final do vídeo. Aí, já vou aqui, já que tem o Skate Stop aqui, vou tirar isso daqui. É esse aí mesmo. Será que ele vai tirar todos? Vai. Desse pico? Acho que vai. Pô, então foi barato. É. Já tirou todos? Ó, agora sim. Mas nem vou andar aqui, foi só pra tirar. Mentira, eu vou mandar só a manobrinha. Aproveita, aproveita. Aí a gente faz uma missão. Usa esse corrimão aí, usa essa bordona. Aí, ó, cabalero, lip slide. Cara, antes de fazer missão, eu queria tirar essa touquinha. Tá mó tempão, né? Tá mó tempão já. Vamos trocar as paradas aqui que, mano, já deu já. Mó calor essa touca toda forrada por dentro. Tá, a gente tem que lembrar que ele é da Zero, né? Então não pode botar nada de marca de shape. Ele pode ser da de cima, esse boné é feio, aberto. Horroroso de pirata. Rapaziada, vocês vão reparar que eu tô meio rouco, talvez, porque de vez em quando minha voz pode ficar meio grana. Eu tô meio rouco mesmo. E vou estar treinando pra ser locutor. É, vou ser locutor de rádio. Aí, botar esse... E esse boné de Godines, cara? Eu não consigo entender isso. Escolhe um boné aí que você quiser. Vou botar esse aqui, ó. Maneirinho, da Independent. Ó, vou lançar essa blusa da Diamond. Bonita. A calça pode deixar essa jeans. E o tênis também, né? Tá de boa. O tênis bota um vermelhinho só pra ficar na combinância. Tipo o Ryan Sheckler. Tipo o Ryan Sheckler. O tênis vermelho é tênis vermelho. Ó, tem esse R's aqui. Ó, interessante. Gostei. Ih! Esse tá mais style, hein? Esse tá mais style. Eu tô impressionado que o microfone é exatamente da cor da sua camisa. Exatamente. Tá combinando, hein, galera? Incrível. Missão de pro, vamos ver. Flip trick, nole, 3x flip. Vamos nessa. Vamos ver que as roses estão chamando. Ih, tem que dar uma nobre de grind. Entrando de flip, dando um grind. Um nole na mesa e um 3x flip pulando a ruba. Se eu der um nole e 3x flip pulando, será que rola? Eu acho que rola. Pô, porque fica bem mais legal ali. Flip day. Soltei de pé, que lindíssimo. Agora um nole e o tail. Ah, sem o heel. Legal, legal, legal. Um nole e o tail ficou bom. Ah! Um 3x flip aí deve ser difícil a berça. Eu acho que eu vou dar um switch 3x flip, sabia? Eu posso mandar uma de nole ali mudando a base. Um switch 3x flip. Um switch 3x flip. Fica até mais fácil pra quem manja do switch 3x flip. Sai, velho. Fica mais fácil. Eita, boa. A jogada do tail rodando vai batendo a borda toda hora. Na vida real, né? Eu imagino isso. Mas de switch é mais favorável. É. Suiteira. Ah, moleque. Ei, tá tudo de lado ainda. Bonito, hein? Olha o flip ponteio. Olha só. Oh! Arrancada. Eu vou ver no switch kick. Essa foi maneiro também. Caraca, essa foi uma estalha de mano. Só que eu queria ter mandado de switch crooked. Olha. Nossa! Ficou maneiro. E aí, vamos pra próxima missão, então. Ah, tem um on the spot aí do lado. Mas eu acho que já tá feito, né? Quando tá com aquele simbolozinho. Vamos dormir em cima do carro. Já fizemos já. Já fizemos já. Aquele negócio de vidro. Então vamos usar o challenge map. Olha, pro. Esse aqui é o que mesmo? Tem que seguir. Não vou seguir ninguém. Não vai seguir o Breno? Tá, eu vou seguir. Só porque eu tô adiando essa missão. Tem uns três episódios já. Então eu vou seguir. É, eu acho que é rapidinho essa aí. Que Brandon será que é esse? Braydon. Ah, é Braydon? Ah, então eu não vou te seguir não. Nem te conheço. É. Imagina, o cara é o maior famoso dos antigos. É o Kurt Cobain esse aí, mano. A gente joga os... O Ivan, meu Deus! O Ivan foi ler o comentário da Twitch. Foi ler o comentário da Twitch. Fiquei batalha. Dá o olhinho. Isso, correto. Vamos lá. Esse vai ser mais um das coisas de seguir que você tem que adivinhar. Adivinhar não. Que você tem que acostumar com o percurso. Exato. E perde várias vezes até conseguir. Será? Aí o banco, aí o banco. Eu fico mais rápido que o cara. Não sei pra ele com o cara. Vai. Ele derrubou a mulher. Olha lá. Caraca. Não mandou nada. Desbota, mano. Cadê ele? Parou? Correu. Derrubei ele. Aí surgiu de novo. Surgiu ali. Eita. Olha a rampona. Cadê ele? Onde é que eu vou? Tá bom, tá bom. Ainda mandei um fifthzinho ali de graça. Ah, tá. Boa confuso, mano. O cara tá igual uma barata. Tem que ficar... Barata de asa. Tem que ficar obscura. Barata voadora. Que não sabe pra onde vai. Barata voadeira, que nem eu falava quando era criança. Sai daí, meu filho. Não, não. Ei. 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 Eu não acredito nisso que você agarrou numa placa. Vamos lá. Lá vou... Não vou nem subir em calçada que eu não sou besta. Já sabe pra onde ele vai. Já sei pra onde é que ele vai. Será que ele vai agarrar no banco de novo? Ó, voltou pra rua. Aí. Ei. Nossa, quase morreu. Quase atropelou o Bredon. Ele vai virar aqui. Ah. Sai. Levanta. Vai, vai, vai. Rema, 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 filho. Rema, ei. Ei. Ele caiu também, ó. Caiu. Sai daí, ô moça. Ô moça. Ih, fez igual o Bredon. É banco, é moça. Não, e o boneco não se mexe rápido, né? Corrida nesse jogo horrível, mano. Ó, que bosta. Não é nem o caminho que ele fez antes. Rema, não. Vai, tá chegando perto. Olha lá onde é que o cara tá andando. Ih, caraca. Doidão a beça. Ele fez outro caminho, então. Cadê Bredon? Ah, tá ali. É, ele tá fazendo outro caminho. Nada a ver com nada. Olha lá. Ó. Tá perdidão. Não sabe nem pra onde é que tá indo. Cadê? Ih. Por que que você fez isso, meu querido? Cuidado, Ivan. Olha só. Falta aquele dado. Ele foi pra lá, pra ir pro outro lado. Parece um bêbado. Não vou nem remar muito porque não pode. Não, você não sabe pra onde ele vai. Daqui a pouco ele vira e pula ali, ó. É. Jogando pra um. Tem que ir devagarinho, só observando de longe a criança. Caraca, moleque. Tá muito confuso isso. Olha lá, derrubou o maluco ali. Ó, o maluco ficou bravo. Não ficou, não? Chegou. Chegou? É um belo percurso. Tá vendo? Percurso de bêbado. Conseguimos. Acabou? E é isso aí. Tem que falar com esse rapaz aqui agora? Essa estrela aí. Isso é outra missão, ó. E o que eu ganhei com essa missão, meu Deus do céu? Ah, eu devo ter ganhado o contato dele. Fazer isso aí. Talvez. Apareceu lá, né? Tá falando pra chamar o Big Black ali. Vamos chamar. Não sei porquê. Mas eu acho que se for ver pra essa missão, tem que ter o Big Black. Ele chega ali, ó. Mano, é muito boa essa introdução. Olha, três corrimões épicos. Olha ele aí. Ah, ele aí. É o Terry Kennedy. Terry Kennedy. Muito tempo que eu não vejo. Rapaz, é da aposenta, né? Olha isso aí, ó. Ei. Muito bom. Falhei na missão. Mas não parece ter guarda aí, não. Talvez lá no final, né? Vai ver o Big Black deitou todos eles na porrada. Não, ele tá ali, ó. Você viu que ele tava ali no canto? Se eu perder, eu volto ali. Eita. Vamos ver se o Big Black ainda tá ali, ó. Ele tá literalmente olhando pra parede, mano. Não tem trabalho pra ele, não. Ah, ele não tá mais aqui. E os caras no chão? Por que vocês estão no chão, rapazão? Caraca. Caraca. Sai, seu barriga. Caraca, igualzinho seu barriga. Ficou bravo comigo. Eita, quase matou a senhora. Mas eu quero conseguir esses dois aqui, mano. Olha o Big Black. Olha o Bombo. Aquele primeiro é dificinho, aquele Corrimão, mano. Olha, é Corrimão meio... Bem estranho. Corrimão quadrado. Ih, por que eu tô só com 20 segundos agora? Ah, ele volta no começo. Ih, mano, não vai dar pra 20 segundos, não tem como. Aqui, pô. É só um. Ah, só falta esse? Uhum. Ah, pode crer. Olha o Combo. Aí. Ih, parou de gravar. E a câmera sempre para de gravar no momento em que a gente completa a missão. Eu sempre, eu sempre reparo isso. Então, beleza. Foi. Agora a gente tem o número do Terry Kennedy e o do Bredon. Ah, adora. Entende. Era uma missão em duas etapas. Vamos ver aqui, então. Vem cá. Se as missões de carreira só falta um de pro... Às vezes aparece mais também, né? Será que vai aparecer mais depois? Vou fazer um campeonatinho. Boa. Muito bem. É aqui o campeonato? É aqui que ocorre? Olha, Mark Johnson, Mark Apple Yard. Ah, sai daí. Jerricks. Ah, rapaziada. Vai embora. Olha o meu blanche. Olha, líder. Olha ele. Agora eu sou o líder. É best trick? É. Ih, eu tinha que ter marcado. Ah, dá pra ficar indo e voltando, ó. Ui. Ia ser boa essa, hein? Você viu que nem encostou, nem correu e deu 500 pontos. Não é em primeiro ainda. Vai daí. Ih, Mark Johnson. Ih, você tá em terceiro. Que isso? Não, gente. Nos 4 segundos. Falta só no 4 segundos. Ah, que malhaçada. Se eu soubesse, eu tinha. Tinha me esforçado mais um pouquinho. Não é não? Que isso, gente. Por que a câmera começa assim, bêbada? Tá todo mundo bêbado nesse jogo. É aqui que tem que mandar coisa? Em qualquer lugar que tenha certinho, ó. Tá pegado aí, bêbado. Boa. Ô. Aí, mil. Já era. Já era. Mil na tua cara. E olha agora. Eita, não. Na conta da rampinha. Aí vai chegar nos últimos segundos e vão te passar. É, eu tenho que ficar atento pra isso. Ó. Ei. Pô, só isso? 400 essa bosta. Vou derrubar todo mundo aqui. Derruba. Isso aí. O outro voou ali, você viu? Aê, pronto. Tô em primeiro. Mais do que o dobro da rapaziada. Tô em primeiro. Agora, não posso dar mole nessa. Tem que ficar em primeiro. Que isso, gente? Já gotou? Tem que pular pra você. O que tem que fazer? Acho que é. Tô perdidinho. Tem que pular pra lá? Isso? Ih, gente. Não sei. Não tô entendendo, não. Tem uma rampinha aqui, pô. Ah, agora eu entendi. Aí. Toma. Ih. Por que que não tá apontando? Por que que não tá apontando? Boa pergunta. Ih. Ih, mano. Ih. Será que você tem que cair na rampa de novo? Wrong trick type. Tem que mandar o quê? Grab? Mais devagar. Mais devagar. Ah, é grab, cara. Não é não? Ah, é grab que tem que mandar. Ah, tava escrito ali o tempo todo. Não deu o grab. Vai, cinco segundos. Ah, não, não, não. Três. Não vai dar tempo. Deu tempo. Deu? Acho que não. Deu? Ah, não. Foi aquela errada. Foi? Eu fui claramente. Mas você ganhou. Porque quem tinha que fazer mais conta era o Jerry. Ah, não. O Mark Johnson também fez. Eu fui sabotado nesse campeonato. Me garfaram. Certamente me garfaram. Eu vou tentar de novo. Vou ganhar. Eu vou ficar em primeiro lugar em todos eles. Não vou dar espaço pra ninguém, não. Ó, comecei assim. Já tô em primeiro já. Ih, Mark Johnson, hein? Ih. O 800 que ele fez, hein? Vacilo. Boa. 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 Aí. Pensei que ele foi se derrubar. Eu também pensei. Eita, gente. Que isso? Ó, ninguém vai fazer ponto depois disso, não. Vamos lá. Um segundo. Caraca. Mas tava perto, tá? Tava 900 e pouco pra eles e 1000 pra mim. Você deu um alley-up ali. 3,6 alley-up. Tail. Eu não consegui sair da borda. Eu queria sair da borda logo. Foi Tail? Foi. Primeiro lugar. Show. Agora a questão da jump. É só mandar triple flip que a gente ganha. Aquele corrimãozinho foi onde te deu mais ponto ali em cima. Ah, é verdade. Vou tentar ali também. Legal. Muito bom. Excelente. Eu acho que a questão do nolly não funciona aqui, não. Eu acho que não. Ó. Precisa fazer mais ponto. Aí. Toma, 909. Agora vem. Sai daí. Sai daí, vocês. 500 e pouco. Sai daí. Sai daí. Sou eu. Você derrubou ele, pelo menos. É, mas não pode dar mole, não. Porque daqui a pouco eles... Não, daqui a pouco eles te passam. Olha. 1.100 de negócio. Agora eu não passo. Amanhã passa. Eita. Primeiro lugar. Sucesso. Outra manobra nada a ver. Outro combo gigante. Caindo de lado. Caindo de lado na rampa, assim, na parede, quase. E bugando no final também. Seis pontinhos pra mim. Agora eu já tô avisado que é grab. Best grab. Legal. Melhor mortal já era. É, melhor mortal tava bem. Toma, 500. Ih, não foi. Ô, meu Deus. Mas nunca vai, gente. Agora foi. Ah, 500. Redondo. Quintinho. 400. Se eu mandar um nollie flip negócio. Não passei. Ih, ó. Mark Johnson. Ih, ih, ih. Ih, van. Ih, não. Bola. Seus bestos. Agora, se o Mark Johnson quiser fazer mais ponto, aí vai ficar pegado. Não vai fazer não. Acabou já. Ó o 3-meia, que bonito. Foi esse aí, ó. Ó. Deu um leite shoved ainda. Leite finger shoved. Campeão. Todo mundo vai vir comemorar comigo agora. É legal quando ele tava com banhazinha assim, né? É. Sua vez. Olha, 10 mil. 10 mil quanto? 106 mil dólares. Vou tentar seguir aquela escadinha ali, ó. Algum centímetro depois. Mano, eu acho que a escada tá muito longe. É, mais fácil pausar aí. Descobrir onde é. Ih, caraca. Caraca, se você tentasse fazer isso. Não. Você ia ficar até amanhã. Olha. Aí. Ah, a escada é campeonato? É? Eu acho que é. Não, então calma. A gente acabou de fazer um campeonato, né? Melhor fazer outra coisa. O que que tem aqui? Bônus. Tem que dar uns grants. Então vamos fazer isso aqui. Com a tiba. Maneirinho de azulejo, pá. Ah, tá. Tem que andar em todos os picos aqui. Caraca, como é que eu vou andar nesse corrimão ali? Caraca, é nesse corrimão depois? Aham. Hipnose. Boa manobra. Eu vou andar no de baixo, mano. Uh, assim. Tenta andar primeiro no mais difícil. É, né? O mais difícil é andar. Aí vai. Aí. Toma, mano. Agora eu não posso cair, não. Meu Deus. Tá vivo, tá vivo. Deleia agora. Ok. Ah, não. Que vacilo. Olha aí. Inteligente. Melhor, né? Na manha. Boa. Lindo o Flipnose. Foi Overcrooked? Foi, mas eu acho que foi Leap. Tipo, deu o nome de Over, mas foi Leap. Aí, pronto. Vamos ver. É o quê? Se for S+, não vai dar pra entender o que foi. É, foi Overcrooked. Foi Over com a rodinha do skate, assim, ó. Relando na parede. Ah, ó. Tem uns desenhos de... Meu Deus. Tem uns desenhos de boa aqui, ó. Tenta aí, achar eles aí. Bom, então vamos nesse daqui da direita. Meu Deus. Aí, achou um pico. Por isso que é bom ficar remando pela fase. Com licença. Seu assassino que me atropelou. Olha. Meu Deus do céu. Ninguém é perdoado. Ei. Isso aqui que é o pico? Cadê o pico? É. Uhum. Maneiro. Ah, entendi. Tem que mandar nessa borda aqui. Provavelmente jumpando daqui. Eu, hein? Que loucura. Quer fazer esse agora? A gente não chegou. Não sei. Acho que eu vou procurar a piscina. Sai de mim, carro. Melhor ir a pé do que ir remando pra ser atropelado aqui. Derrubou o vaso. Quebrou o vaso. Ó, tô chegando mesmo aqui. Ah. É lá em cima, eu acho. É isso. Eu acho que é isso aqui, cara. Só que tem que esvaziar. É? Eu acho que é. Eu acho que é, hein? Como é que esvazia essas piscinas, rapaziada? Caraca, que enigma. Usa o celular e chamam o limpador de piscina. Será que tem? Se eu me jogar aqui. Contatos. Serviço. Soltei. Baby Black. Throw down. Pica Pro. É, mas isso aqui é um bolso aqui. Meu filho, você só sabe descer a escada nessa velocidade? É um velho disfarçado esse boneco. Caramba, é um senhorzinho. Tenta achar outra piscina, então. Ó, a outra piscina aqui. É realmente uma piscina. Oi, de prima. Tem uma estrela. Falando da localização de todas as piscinas. Mas aí vai perder a graça também, né? Ou não? É, a gente vai ter que estudar isso algum momento. Meu Deus, travou. Tô preso. Ele não sai daí. Ele não sai. Ó. Ele foi travado até o final. Vamos aqui. Challenge map. Tem on the spot aqui? Vamos tentar achar aquele. Ih, mas como é que eu vou achar aquele? Deve ser esse aqui. Ou esse, o Urban Curves. Uh, acho que é esse aqui, hein? Não é esse não, mas tudo bem. Vamos fazer esse mesmo. O que tem que ser feito aqui? Andar na borda? 1.200 pontos. Mole pra gente. Eita. Toma. De prima. Nem sei o que eu fiz. Só rodei. Saiu rodando. É, o negócio é rodar e flipar. É isso que esse jogo gosta. Ah, agora é kill the spot. Se eu só correr até o final, acho que dá 2.000, será? Acho que sim. O negócio vai ser conseguir correr até o final. Ó. Ó. Perdi o gás no final. Vou, 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 vou. Ah, ele vai saindo. Tem que dar outra manobra. É, quando começar a descer ali, terminar a curva, você manda outra manobra. Nossa. Nossa. Pop out gigantesco. Sai daí. Dá um rio. Maluco. Ei, agora foi, hein? Toma. Ah, mulher. Aí, foi maneiro, hein? Precisamente. Deu um giro de flim ali. Olha isso. Que manobra. Olha só. Precisão. Pronto. Sucesso. Vamos tentar achar aqui qual que era aquele pico. Ah, tem mais dois aqui, ó. Buzz stop não é. Buzz stop não é. Eu acho que é esse. Tá, vamos ver. É esse mesmo. Aê. Eu acho que deve ter que jumpar aí e cair na... em alguma boda ali. Se o táxi não atrapalha... A quantidade de carro que tem aí, eu acho que vai atrapalhar. Ih, contou. Tem que fazer 1.200 pontos. Meu Deus do céu. Agora eu tô na reta aqui, ó. Toma. 1.80 noseblunt de back. Caraca aí, foi maneiro. Caraca, ainda caiu na terra depois. Se você cair no corrimão, você faz 1kg. Que? Tipo, se tu cair na borda e depois de cair no corrimão, é 1kg. De novo. Toma. Caraca, foi rápido isso, hein? Caramba. Olha, eu consegui fazer igual. 540 noseblunt. Que isso? Ainda vai e volta. Meu Deus, quebrou a coluna. Coluna mole. A notícia que a gente ia dar, mano, é que o nosso canal de games está online. Estamos lançando, junto com esse, um vídeo de session, que é o primeiro vídeo do canal, lá no canal de games. Então, terminou esse vídeo aqui agora, vai lá ver o vídeo novo no canal de games, que a gente vai começar a postar lá a partir de hoje. A gente não sabe qual vai ser o dia de postagem, mas o primeiro vídeo é hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho pra gente aí, por favor. É isso. É isso. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima gameplay. Valeu. Tchau.